E voltando lá pra Fortaleza, aí beleza, chegou lá, domingão, tinha bastante gente ou não? Domingão? No campeonato lá? Tinha bastante gente, tava loucado, domingo tava gostoso demais lá. É forte lá essas... Cara, você vê, né, uma cidadezinha pequena lá do interior lá, né, do Ceará, um evento daquele com premiação em dinheiro muito boa, você não veio pro estado de São Paulo aqui, rapaz, foi a maior premiação, querendo ou não, foi 10 mil reais. 10 conto? É, só que daí ela foi dividida entre as categorias. Ah, tá. Foi dividida entre todas as categorias. Só que eu nunca vi isso nenhum aqui no estado de São Paulo, assim, com a premiação dessa. Você entendeu? Que top, cara. Pra você ver, ó, por ser lá longe, assim, não ter tantos recursos, acredito que o pessoal sempre fala que lá não tem muitos recursos. Porque o Forte é Santa Catarina, de motos, São Paulo. É! Você viu a premiação que os caras conseguiram, né? E foi todo um cara sozinho lá que correu atrás. E tinha bastante piloto ou não? Tinha, tinha, na categoria das motos menores tinha mais. Na categoria minha tinha oito motos. Oito pilotos, né? Oito pilotos e sete motos. Mas fica mais disputado também, né? Fica, fica disputado. Porque quando tem muito, aí sempre os bons, os mesmo, né? Vão, vão... É, a galera já meio que sabe. É uma surpresa ou outra que aparece, né? Sim. Nossa, mas que da hora. E, bom, daí você... É um dia só de competição? Foi um dia só. Você tem... Como que é que funciona? Pra galera entender, você... Você tem um tempo lá pra você fazer as... Você tem um tempo lá. Lá em Fortaleza... Lá em... Croatá é o nome da cidade, galera. Croatá? Croatá. É o interior lá. Não é praia, então? Não, não é na praia. Ali no frente pro mar, fazendo... Partiu bem de campeonato em frente pro mar. Ali em... São Pedro. Não, é... Brincadeiro. Serqueira. Não é São Francisco Sul, é? Do lado de Caraguatatuba, esqueci o nome ali. Do lado de Maresias. Partiu do campeonato do... Tem ali, São Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. Participei de um campeonato lá, do lado da praia. Foi top, hein? Que top, cara. Foi a segunda etapa do campeonato paulista. Inclusive, vou estar participando da primeira etapa agora, daqui dois meses. Lá em São Bernardo dos Campos, já. Tá treinando? Opa, tava lá ontem à noite, já não pega. Eu vi lá, de blusinho de frio e tudo. De blusinho de frio e tudo. Tava gelado ontem, hein? Mas vamos voltar pro calor. Quero saber lá doce. Fico curioso com o Fortaleza. Lá desse, chegou lá, competição. Tem um tempo? Como é que funciona? Foi cinco minutos o tempo lá. Lá é um minuto a mais do que aqui. Cinco minutos? É bastante tempo, né? Lá é um tempinho bom. Aqui é quatro. Mas é igual skate? Tipo, você faz as manobras e tem os juízes que vai avaliando? Vai avaliando. É avaliar... Performance? RL, Drift, Acrobacia. O RL é que você vai com a roda da frente. Ó, vai tom. Já tá entendendo, hein? Tá só vendo a galera passar aqui e já tá com a sua apresentação. Já tô aprendendo, já. Então é o RL, Drift, Acrobacia e agressividade. A agressividade é os Drift, umas manobras mais correndo. E tudo dentro desse tempo você tem que fazer. Tudo dentro desse tempo. Aí você monta um conjunto. Você monta só a volta. Cada piloto tem só a volta. Da hora. E é uma volta. É uma volta só. Nesse campeonato agora que eu vou participar, agora em São Bernardo do Campo, vai ter uma competiçãozinha sem a roda da frente. Só que ainda eu tô em dúvida se eu vou arrancar a roda da minha moto. Já andei sem roda, mas eu andava com a outra moto que eu tinha. Faz muito tempo que eu não ando sem. Mas aí eu tava conversando com o patrocinador meu, ele falou, ó, você vai arrancar a roda. Perigou pra quebrar o motor aí e tal. Então eu tô meio assim ainda de arrancar. Não sei se eu vou fazer um suporte, alguma coisa pra poder arrancar. Não é obrigado. Não é obrigado, mas daí você também vai deixar de somar ponto nenhum em quesito, né? Ah, entendi. Então tipo assim, eu vou somar... Se você tá sem a roda, já soma ponto. Tipo assim, vai ser quatro minutos com a roda, aí depois se todo mundo andar aos quatro minutos, vai ter dois minutos pra cada piloto que for andar sem a roda da frente. Então eu tô meio naquela. Não pode trocar a moto? Tipo, você não pode levar duas motos? Não pode. Daí eu tinha que ter outra 600. Às vezes pode até pode. É difícil. Teria que andar com a outra 600, pô. Pode até trocar, pode. Você tem que andar com a outra. E a primeira... São quantas etapas o Campeonato Paulista? Teve três etapas, o ano que teve, acho que 2020 que parou, né? Aí você vai passando até chegar na... E é tudo lá? Não. Teve uma que eu participei, foi uma em Botucatu também. Teve Botucatu. Vai mudando os lugares. Vai mudando. Que da hora. Vai, não. Onde for, né? Tenta aí. Tá querendo acabar Fortaleza e ele tá voltando aqui pra São Paulo. É muita coisa pra ir falando, tá? E eu quero saber lá o de Croatá, né? Croatá. E a galera... Porque você tem bastante seguidor no Instagram, né? Tem, tem bastante gente que acompanha. E a galera já... Alguém já conhecia você lá ou não? Ah, os pilotos lá tinham bastante gente. Já? Já conhecia já. Que da hora. Bastante. A maiorinha, acredito eu. Aí... Acompanha, né? Aí chegou, você fez o que tinha que fazer. Premiação. E a hora que... Você já sabia? Dá pra saber que já ganhou ou não? Então, na hora que eu tava andando assim, a galera gritou demais, sabe? Achei bacana. O povo que interagiu bastante. Aí eu falei, puta que da hora, né? A galera tudo agitando, eu falei... Mas tinha piloto bom também, então você fica meio assim, né? Enquanto você não ouve mesmo... É, enquanto você não ouve falar teu nome ali, em primeiro lugar... E a hora que chamou essa emoção. Nossa senhora, a alegria ficou como? Puta, que da hora, cara. Foi top demais a conta.